Pessoal, bom dia, tudo bem? Olha só, hoje a nossa aula, formando uma aula de História, é do segundo capítulo aí, uma revisão da Revolução Russa. Olha só, a Revolução Russa é um capítulo extenso, não é pequeno, como vários capítulos de vocês, até porque vocês finalizam o Fundamental 2, mas por que você tem que compreender? Ideia central, Revolução, como eu expliquei para vocês, se acontecer uma Revolução, algumas insatisfações existiam em determinado Estado, ou seja, nesse país, para que, na maioria das vezes, aquela grande maioria da população, aquela parcela da população insatisfeita, ou por questões políticas, econômicas, financeiras, de saúde, se revoltam e levam a tirar de quem está no poder e tiram, na maioria das vezes, quando ocorre uma revolução, existem embates, existem conflitos, existem derramamento de sangue, existem execuções, existem prisões, existe oposição e não deixam de acontecer essas características na Rússia. A Revolução Russa, nesse período aí, aqui ó, a Rússia, país de camponeses. Quando tu escuta Rússia, país de camponeses, tu tem que entender o seguinte, a Rússia é um país gigantesco, territorialmente, ou seja, ele é muito grande, tá legal? Ainda continua sendo muito grande. Então, o que acontece? Se era um país extremamente camponês, a gente supõe, a gente entende, a gente compreende que era um país extremamente agrário, confere, fechou? Então, o que é que tu tens que começar a pontuar? Olha comigo lá. Revolução Russa, país camponês, extremamente agrário. Se era um país extremamente agrário, me ajuda aí. Existia uma grande quantidade de pessoas que trabalhavam no cultivo da terra? Sim. Predominantemente pessoas simples? Sim. Que pagavam impostos? Sim. Então, se existia uma grande quantidade de pessoas que estavam trabalhando na terra, uma minoria do topo da pirâmide social, ou seja, os grandes propriedades de terra, os funcionários públicos, os grandes comerciantes, estavam se beneficiando da exploração desses camponês. É isso aí que eu tenho que fechar o conteúdo comigo. Então, vamos lá de novo. Revolução Russa, o César, também aqui, autoridade absoluta, fecha esse pensamento comigo lá. País extremamente agrário, milhões de pessoas sendo exploradas, pessoas vivendo só quase pra comer, o aumento de pessoas numa situação financeira extremamente ruim, de piores situações possíveis que tu possa imaginar, esses camponês viviam, tá? Então, o César, vamos falar um pouco desse cara aqui, autoridade absoluta. Quando tu vê a gente falar em autoridade absoluta, a autoridade tu já sabe que é aquele que manda, tá? Absoluta é aquele cara que ninguém poderia ir de encontro a ele. Se tu tens uma autoridade absoluta, tu não pode dizer, não, o senhor está errado, o senhor está falando uma besteira, tu não vou fazer aquilo que o senhor quer. Se ele decretasse que a partir de hoje todo mundo teria que parar de trabalhar às 17 horas, todo mundo teria que trabalhar às 17 horas. do início do território russo até o final, todo mundo teria que obedecer, teria não, obedecer ao César. Isso que se torna uma autoridade absoluta. Então, o César tinha três pilares, bases que ele se sustentava aqui. Um, grandes proprietários, ou seja, grandes latifundiários, beleza? Tá. Segundo, funcionários públicos, funcionários que recebiam dinheiro para prestar trabalhos públicos, ou seja, empregados do Estado russo. E aqui, o terceiro, que era o Exército. Me diz uma coisa, num país gigantesco o Exército tem que ser pequeno ou grande? Claro que tem que ser grande. Quem está no poder, autoridade absoluta, o César, ele manipulava o Exército para conter alguma animosidade contra a figura dele. Se eu, por exemplo, uma vila de camponeses no sul do território russo. Começavam a dar trabalho para ele. Me diz uma coisa, o César ia mandar lá pessoas que iam com lápis, caneta, papel, ou iam com espada, sábio e cavalaria. Claro que era segunda opção. Então, o Exército aqui era manipulado para fazer a opressão contra esses insatisfeitos, que eram quem? Os camponeses. Fechou? Outra coisa que eu quero que você entenda. Essa figura do César aqui, durante 300 anos, era hereditária. O que é hereditário? Eu sou um César, ascendia ao poder. Quando eu morrer, eu vou deixar o meu filho. Tá legal? O meu filho, quando ele vai ser um César, vai durar, digamos, o seu governo, o seu período de governo. Quando ele falecer, ele tem que deixar o filho para fazer a substituição gradual. Ou seja, já estava sendo amarrado isso há mais de 300 anos, essas figuras autoritárias dentro do governo ali da Rússia. Outro ponto que eu quero que tu preste atenção aqui, não havia uma Constituição nesse período antes da Revolução Russa. Ou um parlamento que pudesse pressionar o César. Me diz uma coisa, hoje em dia no Brasil existe uma Constituição? Sim. Já tiveram várias Constituições. A nossa, agora, atual, a mais recente foi em 1988, a Carta Magna. Ou seja, tu tens lá e dizer assim, olha, eu tenho direito a isso, a isso e isso. As minhas garantias como cidadão civil são essas, essas e essas. O senhor não pode invadir a minha casa a partir das 18 horas. Eu tenho direito a uma saúde, que a gente muita gente sabe que não confere com a realidade da gente. Eu tenho direito a meu salário todo mês. Eu tenho direito a isso, tenho direito a aquilo. Aqui, nesse contexto de Revolução Russa, nem pensa em direito. Só tinha o que? Obrigações. Só tinha o que? Pagar imposto. Se fosse baixar um decreto, vamos dizer assim, pelo César, que a partir de hoje o pão, o pão carequinha que a gente compra na padaria passaria de um real para três reais, acabou a situação. Era isso e não tinha mais negócio de dizer o senhor está errado, não pode, por quê? Tudo bem? Então, se não existe uma Constituição, não existe um parlamento, quem não sabe que é um parlamento? São pessoas que são representantes do povo. Para que pressionar o César? Me diz uma coisa, o César estava afim de mudar alguma coisa na Rússia, no período dele? Claro que não. Mas isso aconteceu em grandes situações. O que eu quero que tu entenda? Evolução, os camponeiros começaram a se desgostar, pareciam uma figura lenta, são pessoas que debatiam, que então passaram a pregar, a dizer que essa forma de governo teria que ser extinta, tá legal? Houve crise, houve guerras, houve revoltas sociais, situações. Aqui é uma coisa assim, ó, revolução de 1935 e esse domínio sangrento aqui, derramamento de sangue, esse domínio sangrento, sabe que foi isso aí, tá no contexto de vocês, na divididade de vocês, foi o seguinte, alguns revoltados foram lá no palácio onde o César estava, sabe o que ele mandou fazer? Mete bala, mata todo mundo, que eu não quero barulho aí para incomodar meu sono. Então, ele matou dezenas de pessoas, ele não mandou o exército disparar as armas de fogo em cima de populações locais, pai de família, mãe de famílias que estavam revoltadas com aumento do pão, preço do pão, insatisfação popular, pessoas passando fome, tá legal? E Nicolau II, que é o César, tá legal? Deixa eu botar aqui, Nicolau II, que é o César, criou uma lua, um parlamento submetido ao seu poder. Isso aqui, nada mais sério do que foi o seguinte, foi uma jogada de peste que o César fez. Ele falou, olha, vocês estão insatisfeitos, eu não sou um bom César para vocês, vou fazer o seguinte, eu vou criar um parlamento para representar o povo. Só que, galera, esse parlamento era manipulado pelo César. Diz uma coisa, a pessoa que manipula o parlamento, ele vai deixar passar alguma coisa para ofender os seus direitos políticos lá, o seu poder? Claro que não. Então, a dúvida foi um parlamento criado no Nicolau II para o seu benefício, não foi o benefício daquelas pessoas que estavam necessitadas. Acontece o seguinte, galera, no passado tempo houve revoltas, prenderam o César, prenderam, tiraram ele do poder, foi de uma forma branca chegar lá, ah, seu César, meu amigo, saia daí, a partir de hoje você não tem mais poder nenhum. Claro que não. Isso aí para tirar ele para lá, derramamento de sangue, guerra, conflito, todo tempo, toda hora, semana por semana. Revoltas populares, tiro para um lado, morte para outro, sábio para um lado, tudo bem? É realmente de sangue. Tiraram o César do poder, o César foi preso, um detalhe, foi preso e a sua família também foi executada aqui, tudo bem? Com o passar de revoltas, crises, exército vermelho, exército branco, guerra civil, a Bússia passa a se tornar União da República Socialista, Soviética. Após uma guerra civil, houve a separação da igreja do Estado, ou seja, o Estado tinha suas obrigações e a igreja tinha outra, antigamente eram amarradas, ambas. Os bolseviques são partidos políticos que assumiram o poder, proibiram a propriedade privada, ou seja, dentro desse contexto aí, na maioria das vezes, pode perguntar para mim, professor, mas com essa revolução aí, a parte abaixo da sociedade, os campos, eles tiveram uma melhoria consideravelmente, cara, é o seguinte, galera, sim e não. Vamos dizer que vamos ficar no meio inteiro, porque é o seguinte, cara, quem tira um titanouro, quem tira um membro, uma autoridade total, e quando ele ascende ao poder, na maioria das vezes, ele vai manipular para quem ajudou ele se ficar no poder. Ele nunca, na maioria das vezes, quase a totalidade, não vai olhar para aquele camponejo que está lá passando frio, infelizmente, tem que entender que a Rússia aqui, quando existe um período de chuva e frio é intenso, muitas pessoas morrem de frio nesse período aí, morrer de frio nesse período. Então, o que é que tu tem que entender nesse contexto aí? Dentro da Revolução Russa, existia um César, que era um país camponês, e durante vários e vários anos, esse César, esses Césares, foi uma posição de autoridade suprema, considerada mais como rei, um príncipe, tudo junto, tá? Ele tinha como base os grandes proprietários, funcionários do grupo e os exércitos, grande maior de 80% da sociedade, ou 90% estava insatisfeito, que era a base da sociedade, revolta, destituíram o César, guerra civil, executaram o César e sua família, outra, tornou-se, a Rússia tornou-se a União Soviética, tá? Tiraram e manipularam algumas coisas, deixaram proibir a propriedade privada, todo mundo teria que, por exemplo, se teria uma grande quantidade de terra, essa terra seria trabalhada por todo mundo, tá? Então é isso, essa revisão está aí no capítulo 2 de vocês, tudo bem? Eu acho que deu para tirar algumas dúvidas, acompanha comigo, tem uma aula lá também, só sobre revolução russa, tá legal? E um forte abraço para vocês e até a próxima aula, falou? Beleza! E aí E aí E aí E aí E aí